Uma cocita aqui para amigos... Eita caralho! Trimão que eu! Segura essa pamonha, chupeta! Segura essa pamonha! Segura essa pamonha, velho do céu! Eita, mulher! Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Let's go, baby! Go, 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 my friends! Vamos lá! Go, 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 my friends! Vamos ver se vai ter amigas aqui Go, 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 my friends! Go, go, my friends! Opa, não tinha ninguém, tinha ninguém... Opa, pegamos o primeiro ali... E eu morri, vamos lá... Ah, só! Eu tenho que botar minha TV... O Sport pegou, o Sport pegou, o Sport pegou o cara! Vai, vai, vai! Seleciona... Não, não, não! Nas costas lá! Ah, mano! Não, cara nas costas! Caralho, nós fomos dominar a B! O time tá bem pra caralho! Tá jogando bem legal, hein, mano! Vai dominar a B e ninguém fica, né? Porra, tá da hora, hein! Tava gostoso de jogar pra um party assim! Opa, deram o kill ali! Eita, que é mais difícil! Eita, tem que matar a Emília! É, Emília! A mulher do Emília! Eita, porra! Vai, olha que eu peguei! Sai, 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 sai! Boa, vamos soltar esse bagulho aqui! Vamos soltar esse bagulho aqui! Colocar essa churrasqueira aqui! Vamos lá, olha que esse micro-onda vai queimar! Vai queimar! Vai queimar! Vamos lá! O bagulho aqui, a gente solta ali! Cadê? 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 R2, L1, L2... É a Dália, o bagulho aqui é B2! L1, L2, R2... Play 1, Play 2, Play 3, Play 4... Pô, essa aí! Essa comecei mal! Pô, essa aí! Vamos lá! Começou mal! Daqui a pouco ele faz 150 barra 1! O bicho é maldito, velho! Peguei uma sentinela doida aqui! Vamos soltar a mesma! Cadê? Ah, não, velho! Só por trás! Você é maluco, cara! Ai, que delíquia, cara! Ai! Vaza! Ai, que delíquia! Que delíquia! Ai, que delíquia, cara! Ai, que sentinela gostosa! Tem que apelando que tá jogando de LMG e Guardian aqui, velho! Guardian sou eu, agora LMG não sou eu não! Aê, moleque! Papoquinha em ação! Eita miséria! Pega! Double kill, hein! Pega, 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 pega! Ui! Papoca ali, hein, velho! Ui, Jesus! Ai, que delíquia! Ui, Jesus! O cara tava no red... O cara tava no red glitch ali do satanás ali, velho! É, piche, ó... Os caras jogaram na granada aqui da dash, velho! Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Quê? Da dash, dash, dash! Da W, porra! Vai dar dash! É dash, né, dash? É dash! Vai, vamo... Vamo pegar a C! Vamo pegar a C! Vamo pegar a C! A C! Vai, vai, vai! Deixa a piscada, deixa a piscada! Vira o respawn, vira o respawn doido! Vira o respawn de maluca aí! Vira o respawn de maluca aí! Vamo lá! Vai que eu tô quase pegando... Vestatia, vamo embora! Eu tô quase pegando dele na bomba! Vai que eu tô quase pegando o Vant! Vai que eu tô quase pegando o Vant! Cagão! Vai que eu tô quase morri! Aaaaaaah! Morri também pegando meu Vant ali! Pô! Maquei a Emilia ali! Meu quinquadíssimo não no Vant numa partidação! Vixe, o Guardião deu uma churrascada no cara ali! Não, o Guardião deu uma torrada, deu uma torrada! Eita porra! Eu não acho ninguém correu, eu acho que eu morro nas costas! Nas costas já! Eita! Nossa, caguei bonito agora velho! Olha lá, tava tudo na C hein! O principal dos caras na A aliás! O principal dos caras na A! 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 O cara botou um negócio no chão e eu morri! Quando eu pisei nele! É... Oh! Claimor! É a bolsinha da Bete, pinte chão! Que lixo! Que lixo! Bolsinha da Bete! Opa, pegamos aqui! Bora pegar A! Bora pegar A! Bora, bora, bora! Pega A! Pega A! Costoso! Partiu A! Vou pegar A aqui! Partiu, partiu! Vai Cachorreira! Vai Cachorreira! Ai que delíquia cara! Mais um Vant aí pra vocês! Ó! Colira de pobre! Partiu Gagega! Ai cagaio! Poga cagaio! Quase que eu morri pro cara! Cagaio! Que delíquia! Ai que delíquia dois! Ai que delíquia três! Ai que delíquia quatro! Matei mais um! Que delíquia! Ai que delíquia! Ó o Daz de seis quatro! Double kill do papai! Ai que delíquia cara! Que delíquia! Torra ele! Torra ele! Nome em Jesus! Torra ele! Nome em Jesus! Torra ele! Nome em Jesus! Ó os cara morrendo pro Guardian! Vai morrendo tudo pro Guardian! Cadê? 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 Não sobe não! Não sobe não! Não sobe não! Não sobe não! Não sobe não que você vai morrer! Pegar B! Pegar B! Vai bebê! Tô pegando a B! Tô pegando a B aqui também! Overfloor! Costa que delíquia cara! Ai que partida delíquia nas costas! Ai que partida delíquia nas costas! Cagaio Gagega! É muito Goku jogar isso aqui mano! É muito emocionante! Cagaio! Gagega! Vamo lá Gagega! Vamo pegar esse cara aqui! O cara falou que viu! Cê viu o que rapaz? Cê não tô porra nenhuma! Pega lá a C véi! A C tá dominada lá! Cheio de cara! A C tá dominada! Cheio de cara! Ó o cara! Puto na seca aí! Vá gorila que te pisar! Comiga filha da puta! Subindo em cima de mim! Que delíquia cara! 121 a 50! Vamos começando aqui a segunda parte da partida! Eu não peguei nada mano! Eu não peguei nada! Aqui o cão! Olha o que o cão! Chupa neném! Deu um tiro na orelha! No joelho! Já tomei na orelha! Um tiro no joelho moleque! Que bom matar com um tiro no joelho! Que bom matar com um tiro no joelho! Vamo lá! Que delíquia cara! Tô 20 barra 6! 20 barra 6! Vou direto pra B! Vou direto pra B! Vai! Ai que delíquia! Pegamos aqui! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Que loucura cara! Coisa mais abscuda! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O cara virou! Deu uma volta ai no tanco! No tanco! Tomou filha da puta! Pega ele cara! Vixe Maria! Tem cara de uma menina nascer aqui! O buggy ta ficando louco! Agora ta aparecendo cara de duco da elado! Mata ele! Mata ele! Meu nome de jesus! Mata! Eita porra! Vai! Ai desgraça! Ah mano! Eu morrei 3 vezes seguidas! 3 vezes seguidas! Ó o cara ali! Peguei um! Vamo lá! Tô com o pásco! Pegar! Pegar! Vai pegando aí que eu vou matar o cara Pegamos lá, pegamos lá Pegamos lá Boa, Delíquia Ai, que Delíquia 2 O cara vindo ali O cara matou todo mundo Morreu pra mim, que Delíquia Olha só o Brando O Brando não dá Cadê o que Campeonato, seu Forevis Eu vi o cara matando vocês Eu tô vendo você agachar de cima do telhado Ali, bem no canto Então não é eu não, João Ai, porra Olha o meu binguinho, não tá ninguém, tá bota Seu binguinho, ai que binguinho pequeno Mata, 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 matei Vai, vai, que tem churrasqueiro aqui pra vocês Tem churrasqueiro aqui pra vocês Vai morrer, ah, mano Lucas Camargo, o cara invadiu pra pegar aí O velho, oh, man Cagai, oh, porra Que Delíquia, cara A gente quer que tu se foda Antônio te fez free Ah, não dá, mano Antônio te fez free Eita, porra E agora? Pega Eita, porra Só vou terminar aqui que eu já vou comer Vou, vou, vou Pode ir lá, mulher Minha mulher vai fazer a comida ali Que eu tô terminando esse joguinho Muito louco Ah, mano, cara A minha churrasqueira fez eu ficar zoado 24 barra 11, 24 barra 11 Ah, mano, soltaram esse bagulho aí Olha meu pin, cara Não matei ninguém, tá bom? Falou que eu chora Vixe Maria, o cara me soltou com os caramanascas ali Me matou de longe, mano Tá usando uma sentinela Loucura, cara Meu Deus Cantinelas Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Matei mais não, cara Ai 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 É a partida que delícia Vai, pega ele Pega ele, em nome de Deus Opa, vai, pega, 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 pega O cara tava com a arma dourada, cara Pegar Vamos lá, vamos lá Partiu o esporte, partiu o esporte Caralho, esses caras tá com essa porra aí, ó O Lucas Camargo colocou uma sentinela maldita ali, velho Quebre esse trem e eu tô se pindo lá pra quebrar esse trem Filha da puta Morri pela mão, Simbere, velho Meu Deus do céu, cara Quebre esse trem Ah, não, velho Tô dando uma vacilada O Anderson USA me matou, velho Ai, desgreta Eu vou quebrar a sentinela Colocar uma mina bem em cima do telhado Quebra essa porra, hein Eu vi o Guto morreu Por a bolsinha da Bet, mano Vou quebrar essa porra agora Não tem ideia, cara Tem cara lá em cima, lá, velho Você vai querer ficar quebrando Pegar B Não, não dá não Pegar B Nossa senhora, velho Que lag é esse, cara? Tá com muito lag, mano Oh, cara, oh, cara Olha lá, olha lá, mata, mata Em nome de Deus Obrigado Eu não mato ninguém Vem cá desse King, cara Velho, vamos pegar as bandeiras aí na humilde É serião Senão a gente vai perder o jogo, velho Olha lá, o cara tá vindo aqui Já me matou Olha o Data naquele pulo lá, Fred Sabe aquele pulo lindoido do B2? Aham E chegou esse pulo aqui na bandeira Ah, vamo pegar, vamo pegar Peguei Ah, mano, eu tô pegando a B aqui Eu tô pegando a B, eu tô pegando a B Ah, cara, tá por trás, mano Tô indo, tô indo Ah, que curto Quando o jogo desanda assim, velho Se você não segurar, que nem os meus kills Foram todos praticamente perdidos A minha gameplay que tava até bacana Já me lasquei todinho, tá ligado? Porque eu tô tentando pegar aqui a objetividade do bagulho E não tá mais uma delíquia, cara Olha o quanto que eu tô, mano Tô 27 para 24, cara Ai, pega, pega, pega Mata ele, mata ele Não matou? Olha isso, velho Eu tô num momento assim Ai, que delícia, cara Eu tô matando bem aqui Mano, que mentira Internet de bota Lucas, Lucas, não dá, Lucas Você não conseguiu fazer isso, cara Você é muito mitigoso, cara É porque lá é uma delíquia Pega, pega assim Dá-lhe Ah, mano, minha bagulha não chegou lá Olha lá, que bosta Tô 26 e 21 Tava mó bem, mano Minha bagulha Minha bagulha não chegou lá, velho Minha bagulha Uh, matei, matei A pamanha foi entregue com sucesso Caixa da pizza A pamanha foi entregue com sucesso A pamanha foi entregue com sucesso Vem a mensagem Pega aí Olha o outro Ainda tá campeirando ali, velho Esse maluco tá campeirando aqui ainda Esse fela da puta Ganhamos Então é isso, galera Se você gostou Não esquece de deixar aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Queria agradecer a todos os brothers aí O Papoca O Guto O Maloco O Frederico O Moura O Douglas Infinity Ao Santos E o Felipe Todo mundo aí Todo mundo aí O Sport, meu parceiro Pela jogatina Valeu Até o próximo vídeo Forte abraço Pena que não foi uma gameplay mais fodida Mas foi engraçada Vai ser legal Vai ser gostosa De assistir Pelo menos eu acho Se você não gostar Não esquece de deixar aquele like Do mesmo jeito Que não tem problema Pode ajudar na avaliação E na divulgação do canal Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Beijo nessas suas bundas